A Certe na Mosca, comprando barato aqui na Saia Tacadista, vai levar o refrigerante, olha só, o Coate Guaraná Pet, Fanta Uva, Fanta Laranja Pet, refrigerante Sprite Pet, 2 litros, amarrado com 6, por quanto? 5 reais e 88, 98 centavos a unidade. Vamos andando, que tem mais, aliás, preço válido pra você retirar em todas as lojas, a promoção é válida, aliás, ligue pra saber o horário de cada uma delas, viu? Se bem que domingos e feriados, todas abrem das 8 da manhã até as 4 da tarde, dica boa pra você que tem piçaria, você que é dogueiro, você é dona de casa, você que faz salgadinho pra fora, porque aqui tem tudo, azeite na verde, azeite na preta, tem refrigerante, como você viu, tem camarão, tem peixe, tem variedade em queijos, tem um cafezinho gostoso, esse café jaraguá torrado moído, pacote com 500 gramas. 1 real e 74 centavos. Pão pra hot dog, vamos mostrar, mostra, mostra rapidinho, pão pra hot dog, o pacote com 10 pãezinhos, quanto? Apenas 79 centavos, o pacote com 10 unidades. Tem farinha, tem fermento pra você poder levar, esse fermento fresco Itaicuara, 500 gramas amarrado com 2, quanto? 3 reais e 18 centavos, o pacote com 500 gramas, 1 real e 59. Viu só, isso é só um pouquinho que a saia tacadista tem pra você, olha a variedade de frios também, tem o presunto resende cozido, pode ser com capa ou sem capa, a saia só vende a peça, quanto custa o quilo? 3 reais e 75 centavos. Não pode perder, todo mundo precisa vir pra cá, direto e reto, domingos e feriados, todas as lojas das 8 da manhã até as 4 da tarde. Hoje eu estou gravando aqui na rua Manilha, número 42, na Vila Carrão, o telefone qual é? 6190-3000. Açaí, com essa mania de vender barato, você acerta da mosca!